Olá, hoje estamos na rua São Paulo, sejam bem-vindos a esse vídeo tour. Sou Tarcino de Mello, fotógrafo imobiliário, vou apresentar este imóvel pra você. Estamos na Ponta da Areia, que você tem aqui de como vizinho a marinha, mercado de peixe também. Uma rua muito tranquila, residencial, olha que legal. Tem umas vaguinhas aqui embaixo, olha que bacana. Essa daqui é a sala, você tem acesso aqui pra cozinha, uma porta de entrada social. Esse aqui é um dos quartos, são três quartos. Aqui você tem o segundo quarto, esse segundo quarto ele é de frente, igual a sala. Então tem a mesma vista, olha só. Ainda tem aqui um espelho atrás da porta. Saindo aqui o segundo quarto, ele tem a vista totalmente privativa, porque é um paredão. Então, sossego e privacidade. Aqui a cozinha, como você pode ver, ela é bem comprida. E aqui você tem o terceiro quarto. As dimensões desse apartamento são muito legais. Desse lado aqui o banheiro, pia, armário com espelho box em alumínio. Sanitário do xingênica, armário em cima aqui do sanitário e box com cotoveiro elétrico. Desse lado você tem a área de serviço. Aqui você tem a área, o varal de teto e desse lado o banheiro de serviço. Pra maiores informações sobre esse imóvel, basta você clicar aqui embaixo e agendar uma visita com os nossos corretores quinto andar. Tchau, tchau.